Oi, eu sou a Giovanna e acabou de sair o trailer de Sherwood, eu vou reagir esse trailer aqui com você. Can we get some shots, please? It's an emergency. A demanding job. We just started a superhuman law division and I want you to be the face of it. And a frustrating family. Cuz we didn't ask for this, but you still gotta deal with it. Your transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh. Bruce, it kinda feels like if I don't transform, I'm gonna die. Yes! Yes! No! No! Whoa! I just want to be a normal anonymous lawyer. Can you tell us where She-Hulk is? Jen, you're a story now. Girl, your ass looks crazy right now. You could be an Avenger. Oh, I'm not a superhero. That is for billionaires and narcissists and adult orphans for some reason. Yeah, this is the best that I've had in a while. Oh. Should we split some fries? Let's get those to go. Oh. Muito bom, muito bom Cara, a atuação da Tatiana Maslone, cara Esquece, a rainha vai arrasar demais, cara Das séries que iam sair, vão sair esse ano agora da Marvel She Rook é que eu tô mais animada, cara Eu amo demais a Tatiana O tanto de atuação nesses poucos segundos de trailer O tanto de atuação e de carisma que ela entrega Cara, essa história vai ser demais Eu tô amando muito essa nova fase da Marvel Tô amando muito as novas séries Já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos vídeos Que tá saindo aqui sobre o MCU Cara, eu tô pirando demais e com certeza vai ter... Cara, eu tô pirando demais e com certeza mês que vem vai ter muito vídeo De Miss Marvel que vai estrear E dia 17 de agosto, com certeza eu vou estar aqui pra falar de She Rook Cara, isso tá demais, esse trailer tá muito maneiro Comenta aqui o que você achou Obrigada por ter assistido esse trailer aqui comigo Tamo junto É nóis e fui! Woo!